Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal o Parecer das Coisas. Hoje estou aqui para mais um vídeo de opinião, mas antes passamos a opinião propriamente dita. Já sabem, venho a desfazer o pedido habitual de, por favor, subscreverem o canal, partilharem, porem like, comentarem, tudo isso é mesmo importante aqui para o meu canal continuar a crescer. O livro de hoje é uma novidade, uma novidade que me foi sentilmente cedida pela portilha de Zora, a quem é muito agradoso. Estou a falar então de toda a verdade do Cara Hunter. Eu quero ainda agradecer à Porta Editora por ter proporcionado então aqui um encontro com a Cara Hunter. A Cara Hunter foi no dia 27 de agosto, a ver do livro, para uma sessão de autógrafos. Mas antes disso, fomos convidadas aqui um conjunto de booktubers, bloggers, tiktokers e instagramers. Um grupo pequeno e fomos então para uma sessão privada com a autora, onde tivemos a falar e depois fomos então para a foto do livro. E a autora assinou-nos aqui o livro. Eu só lefei este, ou porque eu me faço todos. Eu vou deixar aqui a fotografia. Fiquei muito, muito entusiasmada. A autora é muito, muito simpática, muito acessível. Tivemos a falar aqui um bocadinho então sobre os livros da série do Inspector Folley. Eu acho que é assim que se diz. A autora falou então também do sexto livro da série, que já saiu então em Inglaterra. E penso que em Portugal irá sair para o ano, porque eles têm estado a sair com uma média um por ano. Será então um crime que irá assim acontecer. Portanto, vai ser descoberto um corpo. Eu julgo que é na cozinha de uma casa. E depois então a equipa aqui do Inspector será chamada a investigar. E a autora falou então também do livro que está a escrever atualmente. Não é um livro desta série. É um livro que é então um standalone. E que será aqui uma espécie de true crime. Eu digo uma espécie porque é baciado então num crime real que aconteceu. Mas será ficcionado e que tem aqui... Vai girar então aqui em torno de uma mãe. Portanto, isso é uma história australiana. Acho que isto passou-se às restrições do erro na Austrália, pelo que eu me lembro. E foi uma mulher que teve três filhos. Deu o primeiro pau de ação. Deu o terceiro pau de ação. E quando deu o terceiro, eles perceberam que houve um segundo bebê. Mas ninguém sabe dele. E portanto, a autora vai pegar então nesta história. E vai meter aqui também essa investigação com especialistas. Como se fosse então aqui uma espécie de true crime, mas ficcionado. Eu acho que não estou a fazer entender. Mas vamos passar então aqui para o livro, o quinto livro da série do Inspector Fowley. Que é então o Toda a Verdade. Eu tenho gostado muito, muito dos livros anteriores. Foram todos aqui quatro e cinco estrelas. Eu dei quatro estrelas ao primeiro. Cinco ao terceiro, ao segundo e ao terceiro. E quarto, e quatro estrelas ao quarto. E portanto, as minhas expectativas iam muito lá em cima com este Toda a Verdade. Este livro tem aqui, e diz aqui na capa, portanto, um assassinato, uma agressão sexual, nada é o que parece. E portanto, nós temos aqui, acabamos por ter aqui dois crimes. Temos o primeiro crime, que é então um jovem estudante. E que foi então denunciar aqui a sua mentora. Em que, como ele, em como ela absorveu dele. E este é então o primeiro crime. E é o primeiro crime que vai ocupar aqui, se calhar, cerca de 150, 200 páginas. E depois vamos ter então aqui um assassinato. E que está de alguma forma ligado então aqui à equipa do Inspector Fowley. E mais eu não posso revelar. Eu confesso que esta parte inicial custou-me muito. É uma parte em que parece que não há grandes desenfofimentos. E onde nós fomos acompanhando aqui, essencialmente, então, este primeiro crime da agressão sexual. E confesso que, lá está, achei muito arrastado, muito lento o mundo. Parece que nada acontece. Depois então, quando temos então o crime, para mim a história ganhou aqui um fogo novo. Uma emoção nova. E senti a história mais mexida. É certo que também achei que, parece que aqui o nosso Inspector não está tão, eu vou-lhe chamar concentrado, como nos livros anteriores. Mas, eu penso que também está aqui um pouco ligado à sua vida pessoal. E agora, se não leram os livros anteriores, eu peço desculpa, mas será o spoiler então de livros anteriores. Nós, no último livro, ficámos a saber então que a sua mulher, a Alex, está grávida. Eles tinham perdido o filho há uns anos. E, portanto, havia aqui esta dor no casamento. E quase aqui, quase por milagre, não foi milagre, mas inesperadamente a Alex engravidou. E estamos aqui a acompanhar, então, aqui a reta final da gravidez da Alex. E, portanto, o Falei acaba por estar mais, no meu ver, mais concentrado no bem-estar da mulher, na grafidez, para, do que se calhar, ter tanta cabeça para a investigação policial. Eu confesso que este livro continua a ter aqueles ingredientes habituais de Car Hunter e que eu gosto bastante. Temos conversas de SMS, temos aqui Twitters e temos também, desta vez, algumas conversas de WhatsApp. E temos também uma novidade que é aqui, então, aqui a espécie de guião de um podcast. A autora, neste livro, introduzindo aqui um podcast. E, portanto, temos este guião. Eu devo dizer que esse é, para mim, sempre um ponto muito positivo. Eu gosto. Para já é um fator diferenciador da autora ela pôr estas notas, estas curiosidades. E depois, eu gosto muito e acho muito interessante. Tenho apenas aqui algo a indicar à editora, à porta editora, neste caso, que é, às vezes, eu queria ver se as letras nestes gráficos são muito pequeninas. E, mesmo aqui na reta final, deixem-me ver se eu consigo encontrar aqui. Pronto, temos aqui mais um gráfico. Eu não vou aproximar porque aqui poderá ter spoilers. Mas, a letra é muito pequenina e, confesso que, eu, sendo miúpe, costumo aqui um bocadinho a ler. Portanto, numa sugestão para uma próxima edição deste livro, ou, por exemplo, nos próximos, eu não senti tanto isso nos outros anteriores. Talvez porque não tinha apresentado estas chanelas específicas do WhatsApp. Mas, no próximo livro, oferece chanelas do WhatsApp, oferece aqui estes gráficos de desenho de um caderno. Ou, mesmo aqui no podcast, nós aqui também no podcast, estas letrinhas aqui são demasiado pequenas. E, costumo, e estou a ser o mais sincera possível, costumo muito a ler. E, estou a ser muito, mas mesmo muito sincera, costumo muito a ler e tive que fazer um esforço acrescido para conseguir ler estas letrinhas. E, os óculos, mas, mesmo assim, costumo a ler. Portanto, se calhar numa próxima edição, aumentei um bocadinho a letra, porque, sinceramente, custou muito. Um outro aspecto positivo que gostei muito neste livro é que temos, no início, temos, então, aqui, uma espécie de ficha dos... não só do Falei, mas dos inspectores que trabalham com ele. E, portanto, foi muito bom, porque nós tendo, e falo por mim, que eu tenho uma memória de Peixinho Dourado, andando de ano para ano. Confesso que a minha memória não é o que era. E é sempre bom, então, ter... Achei mesmo muito bom ter aqueles quadros, de forma a que ia fazer um refresh. Então, a quem era, quem. Eu gostei da história, mas, comparativamente com os livros anteriores, achei este um bocadinho mais fraco. Este primeiro crime não me conquistou. Fiquei... Quando digo não me conquistou, é não me prendeu. E fiquei aqui um bocadinho... Cheguei ao fim. Assim, um bocadinho... Naquela sensação que era algo desnecessário do livro, porque acabou por não me trazer nada de mais. Eu pensei que... Porque lá está, temos estas... Isto do... Nem tudo, parece, é. E... Estava à espera, no final, tirar dali... Temos ali alguma lição por aprender ali alguma coisa. E confesso que... Não tirei nada. O segundo crime. Esse sim, foi muito interessante. A forma como... Como... Como está relacionado, então, também aqui com... Algo que já foi... Do livro anterior. E, portanto, eu gostei muito. Achei interessante. Achei não só interessante, como também me prendeu. E depois, aqui a parte final, estas refirafotas no final, deixaram-me aqui, assim, um... Muito mais agarrar, então, do que este início do livro. Portanto, aqui, eu diria que é quase até a página 200. O livro é muito, muito morno. E depois, então, ganha fogo. O que me deixa aqui um bocadinho na indecisão de que classificação vou dar. Eu pensei muito. E esta classificação é como base, obviamente, naquilo que eu senti, mas em comparação com os outros livros, os outros quatro livros da série. E, por isso, serão um três estrelas. Um três estrelas que, na realidade, seriam três estrelas e meia. O Goodreads não o permite. Mas, então, o Goodreads seria classificá-lo como três estrelas, mas seriam, então, umas três estrelas e meia. Porque eu acabei por gostar mais dos outros livros. E achei que não seria susto estar a dar quatro estrelas a este, comparativamente, então, com, por exemplo, o Pura Raifa ou o Perto de Caça, que foram livros a que eu dei quatro estrelas. E achei que este livro era um bocadinho inferior, então, a esses. No entanto, continuo muito, mas mesmo muito interessada em continuar aqui a acompanhar. Neste caso, o próximo livro, o sexto, estou muito, muito entusiasmada. A partida será para o ano, mas quem sabe se a partida de toda não faça aqui uma surpresa e que não saia mais cedo, porque eu vou querer continuar, sem dúvida, a ler, então, a Cara Hunter. Não só aqui, então, esta série do Inspector Falle, mas depois também aquele stand-alone que a autora está a escrever também me parece mesmo muito, muito interessante. Eu vou, então, ficar por aqui. Eu espero, de alguma forma, de este não ser, para mim, um dos melhores da série. Eu espero que vos tenha deixado curiosos, não só com este livro, mas com os outros da série. Comecem no primeiro. É certo que, individualmente, os casos, portanto, os casos são individuais, se bem que este tem aqui algumas pontinhas dos livros anteriores, mas mais relacionado, então, com a parte pessoal, não só do Falle, mas dos outros inspectores. E, portanto, eu prefiro sempre, se puderem, lerem por ordem, conseguem tirar mais dos livros. Eu vou, então, ficar por aqui. Digam-me se leram Cara Hunter algum deles. Se não, se estão curiosos com a autora, contem-me tudo cá embaixo. Eu vou ficar aqui, por aqui. Um grande, grande beijinho. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.